Vamos falar da greve dos professores, esse embate aí em torno do reajuste de 33%, o governo apresentou uma proposta de escalonamento, a categoria rejeitou, tá em greve, como é que tá essa situação, professor? Eu acredito primeiro assim, esse apelo que eu sempre faço, né, depois de dois anos com muitas dificuldades, né, comprometidos aí por conta da pandemia, não perdidos, mas muito comprometidos, a gente tava esperando agora nesse ano um bom pra poder atualizar todas essas questões. Como chegamos nesse momento com esses 33.24, é importante dizer, né, como é que isso aparece, né, como é que apareceu esse ponto fora da curva, né, que tá todo mundo aí sem saber o que fazer com ele. O cálculo desse ponto, que é o valor do aluno ano, eu tô falando assim porque eu de hoje sempre gosto de números, né, deixa eu falar logo antes dele jogar a pegadinha, né, pois não, tudo é assim. Não, era só eu dizer, justamente, e a informação aqui é porque é o seguinte, o aumento que Bolsonaro deu e que Fátima não quer dar. Pois é, o que eles dizem é isso, né, eu sou, eu sou, eu sou funcionário do Bolsonaro porque eu sou federal, não recebi, porque pra área federal é zero, né, então isso aí também ninguém pode. Aliás, não é zero, é congelado por 15 anos. O senhor tava explicando justamente como é que se chegou a esse aumento de 33%. Existe uma lei, né, desde 2008, que diz que o piso salarial é ajustado anualmente, é, pegando, é, o ano anterior e o ano antes do anterior, né, e fazendo essa, essa, o qual foi o crescimento no valor aluno ano. Foi o que aconteceu, em 2020 deu um valor cerca de 3.300, que é um, é um numerador e um denominador. Então, a receita do Fundeb, número de alunos, aí deu 3.300, que foi o que aconteceu em 2021, receita do Fundeb aumentou um pouquinho, mas o número de alunos, por conta da pandemia, baixou. Então, essa relação, aquele custo que lá foi 3 mil, que se tivesse mantido o mesmo número de alunos, talvez fosse aí, que é o que a gente esperava, o valor da inflação. Mas aí, esse número de alunos, que é o que está no censo, apesar de não ser o verdadeiro, porque os alunos voltam, mas não sei se tá como se não. Mas a gente não era, baixou, deu essa distorção. E aí, estamos com essa situação pra pagar, né, teríamos que ter, assim, um impacto de um bilhão, foi um esforço grande manter as contas públicas, né, com pagamentos. Qual é a folha da educação hoje? Qual o valor? A folha da educação hoje. Mensal. É, a folha mensal hoje, só pra os ativos, é um bilhão, trezentos e sessenta e cinco. Quando você coloca os aposentados e pensionistas, dá mais outro bilhão e oitocentos, ou seja, só, dá três bilhões e cem. E o Fundeb, que seria a pergunta seguinte, que eles dizem assim, não, mas o Fundeb cobre tudo. Mas o Fundeb, do Estado, foi um bilhão cento e setenta e cinco, cento e noventa milhões a menos do que a folha. Ou seja, o Fundeb sozinho... Paga só os ativos, no caso, os inativos, o Fundeb não paga. É, o Fundeb só pode ser pra inativos, ou só pra ativos. E a folha só de ativos já dá um bilhão e trezentos, ou seja, o Fundeb... Isso no ano, né? No ano, é. É do ano, é. É um número anual. O número anual. E assim, o Fundeb anual não paga a folha de ativos. É tanto que o tesouro estadual entra com cerca de quatrocentos milhões, porque nós, dentro da lei, podemos utilizar, teremos que utilizar no mínimo setenta por cento pra folha. A gente utilizou esse ano setenta e cinco, porque fora do magistério, aí eu tenho... E você, né, meu amigo, que foi prefeito, sabe disso. Aí eu pago o ASG, eu pago o vigilante, o merendeiro, e todos os recursos, né, insumos... O próprio Fundeb. Então, é isso mesmo. Professor, mas esses números, o senhor teve uma reunião com a categoria, com o sindicato. Esses números foram apresentados ao sindicato? Sim, sim, todos esses números são abertos, o sindicato sabe. É natural na categoria dizer, olha, o governo, né, como você disse, o governo autorizou. E a lei diz isso mesmo, que é trinta e três por cento. A partir de janeiro, qual foi a pressão da categoria? Queremos esse reajuste integral a partir de janeiro, que daria-se um bilhão. E a gente tinha programado, né, dentro da lei orçamentária anual, que alguns dizem assim, mas vocês não se planejaram, sabia que era isso, eu digo, não. O que a gente tava se planejando e foi mandado pra Assembleia, foi um pouco parecido com a inflação. Cerca de 300 milhões pra gente cobrir essa demanda, né, e ver esse ponto fora da curva. Então, a gente se planejou, que é mais ou menos isso. O que a gente tá tentando, eu acho que isso aqui vai ser uma coisa rápida. A categoria entende, sabe, mas tá no papel dela de exigir o que eles acham que deve.